Perguntem as garotas que se amarram em mim Por que o meu estilo é dissonante assim Estou ligado nem penso em me desconectar De um ritmo que é algo mais que transcendentar Não queira me dizer que eu estou fora de tom Escandaliza esses quadrados Para mim tá muito bom Se alguém vem me falar que está errado desse jeito Meu estilo está desafinado e para mim não é defeito Pois quero ver as notas fora de lugar Mesmo sabendo que nem todo mundo vai assimilar Este surfe atonal é o surfe atonal Que não é vossa nova, mas é muito natural Sigo em meu caminho e para mim tá tudo bem Não vou me ligar em mexerito de ninguém Pois tá na hora da arte de filosofia Mander o pensamento alerta em plena sintonia Olha o beijo bem, sendo potente e feliz Sempre ignorando o aviso que diz Que as notas tem que estar deixou naquele lugar Estou ligado nem penso em me desconectar Neste patuque infernal Que é transcendental Galatas abram balas que agora eu vou demorar O meu surfe atonal é o surfe atonal Que não é vossa nova, mas é muito natural É, 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 é Suf气 atonal É, suf气 atonal é o surfe atonal Você não é vossa nova, mas é muito natural Suf气 atonal, suf气 atonal Suf气 atonal é o surfe atonal A CIDADE NO BRASIL